Obrigado, boa noite, boa noite, eu só venho à noite, boa tarde, muita alegria estar aqui, mais uma vez a nossa queridíssima, amada, idolatrada, idolatrada por mim, né, e por quem mais se identifique, a nossa fraternidade Espírito Irmão Glacos, em que a espiritualidade à tarde, à noite, de manhã, está em trabalho aí constante, não tenho dúvidas que o plano espiritual está numa labuta aí, tem essa reunião acontecer aqui, os espíritos desencarnados, boa tarde a eles também, estão em número muito maior que nós aqui, que já estamos em grande número. Obrigado, Carla. Passando vergonha aqui, que eu falo, quinta-noite é o que faço isso com o povo, ó, chega mais perto do microfone, que possamos nessa tarde aqui, dedicar essa hora à elevação, à nossa própria elevação, vibracional, emocional, porque nós vamos falar do Cristo, e não tem nada mais importante do que falar do Cristo, não tem honra maior para quem está aqui nessa posição do que falar do Cristo. Nós estamos numa doutrina filosófica, científica, que é religião, e a parte religiosa vem pelo lugar da terra civil. Somos cristãos. Aqueles que se disponham a seguir os ensinamentos dos espíritos codificados por Kardec, tem a obrigação de entender o Cristo. E o tema de hoje é o julgo de Jesus. é a solução para tudo. Você está passando por algum problema? Algum sofrimento que seja? Qualquer um, pode ser qualquer coisa. Qualquer um. Com Cristo facilita. Ou resolve. Primeiro que o Cristo, quando a gente fala Jesus Cristo, seguindo, entendendo os seus ensinamentos, é uma profilaxia, evita o sofrimento. Mas se já está no processo, vai estudar, vai ler o Evangelho. Porque a doutrina espírita, ela é uma revivência do Evangelho. É o consolador prometido. Quando a gente diz o julgo de Jesus, o que quer dizer isso? Porque está lá no Evangelho de Mateus, depois nós vamos ler aqui na íntegra a passagem. Vinde a mim, vós que estou descansados e sobrecarregados. Nós vamos ler aqui. Porque o meu julgo é suave. O meu julgo é suave e o meu fardo é leve. O que é julgo? Julgo é aquela peça de madeira utilizada para trelar os bois, no carro de boi ali. Por que que a gente fala julgo de Jesus? Porque existem outros julgos. Senão, não falaríamos de Jesus. Então, nós estamos, há dois mil anos, ou mais, carregando outros julgos, outros fardos pesados, mas pesa muito. pesa muito a vida quando a gente está ligado à matéria demais. É triste. A gente não encontra a solução para as coisas. É um vazio dentro da gente que não se preenche. Você pode falar que preenche, mas é mentira. Porque quando eu falo Cristo, quando eu falo o julgo de Jesus, é o julgo do amor. Nós não estamos aqui para ficar gritando Jesus, Jesus, porque Ele mesmo disse, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Não é falar Cristo, é entender que quando eu digo Cristo, quando eu digo Jesus, eu quero dizer amor. Então, quando eu amo, quando eu amo o amor do Cristo. Tudo fica mais fácil. Mas eu tenho que entender esse amor do Cristo, porque nós, hoje em dia, nós somos bombardeados por um tanto de informação, né? E há muitos anos a gente tem isso, hoje está mais ainda. A gente entende ali o amor, a gente vai estudar filosofia, o amor filial, o amor platônico, o amor romântico, vai estudar outros tipos de amores, amor sexual, o amor... Joga tudo isso de lado. Ah, mas eu estudei muito filosofia, Nietzsche, vai, vai. Nós estamos falando de outra coisa aqui. O amor real, amor, é o do Cristo. O resto é outra coisa. Que ousadia falar isso, né? É a ousadia. Mas entendam isso de vez. Quando eu digo, eu te amo para alguém, quer dizer que eu amo como Cristo ama a humanidade, e ama a humanidade. Sem condicionalidade. Amor real, o julgo de Jesus é um amor que não pede troca, não pede nada em troca, não impõe condições. É fácil? Não é, porque nós temos muito orgulho ainda. Somos muito orgulhosos de falar, eu te amo, olha aqui que a gente aprendeu. Que coisa errada. e é uma luta no dia a dia, né? Conversando com as pessoas, em terapias variadas, as pessoas falam, mas eu falei, eu te amo para o meu esposo, eu falo, eu te amo para o meu filho, eu falo, eu te amo, mas ele não me fala, ele não fala que me ama. E qual que é o problema? O problema é dele. E daí que a pessoa não te ama? Não precisa. Onde está no evangelho? Onde você quiser, pega o evangelho para mim aqui, eu sempre faço o desafio, traz para mim aqui uma passagem, um versículo tal, em que Jesus fala assim, olha, você precisa ser amado. Nunca ouvi falar isso, eu já vi isso em filmes americanos, romances, comédias românticas, você precisa ser amado, não precisa não. Toda a sua frustração na vida, um tanto de problema, de ansiedade, de tristeza, vem porque eu preciso ser amado. Ô carência. Mas não precisa. Onde está no evangelho isso, gente? Onde está no evangelho? É amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. é no máximo amar a si mesmo para amar o próximo. Aí você recebe um amor. Então, quando você desapega disso, gente, mas que fardo que fica mais leve. E daí, se a pessoa não me ama? E daí que meu filho, e daí que meu pai, minha mãe, preferem meu irmão? prefere de afinidade. E daí que a pessoa gosta mais de outro? Porque é muito diferente gostar de amar. Eu gosto de uma coisa, mas não amo. Eu amo alguém, mas não gosto dessa pessoa. Ixi, aí complicou, né? Como é que faz? Aí fez assim. Mas vamos explicar. Quando eu gosto de alguém ou de alguma coisa, gostar, olha, gostar envolve até um certo egoísmo. É só gosto daquilo que me faz bem. Só gosto de uma comida porque o sabor dela me atrai. eu não gosto de brócolis. Não gosto. Não gosto de tal pessoa. Se a Carmen chega amanhã e fala mal de mim aqui, nossa, o Fábio fez um estudo horrível, eu vou gostar menos dela. Não vou falar, não. Não vou ser hipócrita. Mas eu posso continuar amando a Carmen, mesmo não gostando da forma que ela age. Então, dentro de casa, essa pessoa me faz mal e eu não gosto. Está na razão. Você não precisa gostar de tudo, não. Porque a gente fica com a consciência pesada. Eu falo, gente, eu não posso. Eu tenho que gostar dessa pessoa. Você não tem que gostar de ninguém. Você tem que amar. Aí, aí o buraco é mais profundo, né? Acosta a cabeça. Ué, mas como é que faz? Pega o Cristo. Olha o jugo de Jesus aí. Por que alguém acha aí que o Cristo gostava dos fariseus, dos escribas, sá dos seus, doutores da lei, anás, caifás, cinébrio? Você acha que ele gostava? Pensou? Era o contrário do ensinamento que ele dava, que ele dá até hoje. Faz o contrário. Os imperadores. Então, não gosta. Não gostava. Ele amava. É muito diferente. Então, apesar de tudo, apesar da pessoa fazer de tudo, vilipendiar, chicotear, cuspir, pocorô de espinho, crucificar, tudo. Ele chegou na cruz e falou, olha, perdoa, perdoa, eles não sabem o que eles fazem. E quem sou eu para não amar alguém? Que direito eu tenho de não amar alguém? Repito, gostar é diferente. É diferente. Aí a pessoa fala, nossa, eu amo, eu te amo. Aí você pergunta assim, pensa aqui, vamos fazer um exercício rápido assim, puxa aí na memória, na mente, e quem é a pessoa que você mais gosta na vida? Você entenda como amor e gostar. Pode estar na família, pode ser amigo, marido, esposo. Pensou aí? A pessoa que você tem mais afeto. Se essa pessoa aí hoje te dá um prejuízo de 100 mil reais, te trai, te ataca, fala mal de você, faz tudo aquilo que você não gosta. Você vai continuar gostando dela? Então você quer saber se você ama mesmo? É isso. Apesar dessa pessoa te fazer tanto mal, você ainda ama ela. mãe para filho, pai para filha, mãe, filho, filho, pode ser qualquer coisa. Mas não entendamos um amor cristão como submissão. Aí é outro caso. Às vezes amar é negar. Aliás, a maioria das vezes, amar alguém, amar um filho, é disciplinar. e nós entendemos totalmente errado. Faço tudo o que quer. Dou tudo para essa pessoa. Relacionamentos abusivos em que as mulheres se dão. A maioria é mulher. Não estou tendo preconceito nem nada, não. Mas é de experiência própria. A maioria que acontece isso, de se dar muito achando que é amor para cônjuges, namorados, filhos, não é amor. Não é amor. Cristo. Põe sempre o Cristo. Por que nós estamos falando de julgo de Jesus? Põe sempre o Cristo na frente, assim. Deixa eu ver se eu amo como Cristo amou. Claro que nós não somos Jesus. Nós não somos espíritos críticos ainda. Mas nós podemos tentar. Tenta. Tenta amar como Cristo amou. Vê se Cristo dava tudo de mão beijada para todo mundo. Às vezes ele brigava, não é? Eu morro de rir. Às vezes eu estou lendo assim o Cristo. Uma vez ele falou assim, acho que para os fariseus, não é? Raça de víboras. sepulcros caiados. Continuava amando eles. O que é isso? Hipócritas. Então, nós que estamos aqui dentro de uma doutrina consoladora em que traz os ensinos do Cristo mastigadinhos, eu tenho a obrigação de aceitar, de pegar o julgo de Jesus e substituir pelo julgo de tudo aquilo que a gente está ligado no dia a dia. É obrigação. Senão eu vou estar sendo como os fariseus lá. Senão você imagina Cristo falando assim, sepulcro caiado. Você está falando, mas não faz. Você não está nem tentando, porque conseguir fazer é diferente. Mas nós temos que tentar. Eu tenho que ter vontade para fazer as coisas. Quem está, quem se propõe a estudar a doutrina espírita, quem se propõe a seguir o Cristo, tem a obrigação de estar em mudança constante. constante, a não ser que você entenda que você chegou num patamar que não precisa evoluir mais. Aí você chegou num ser perfeito. Pode desencarnar. Quem estiver nessa condição aí, a gente chama Glacos aqui para... vai para o plano espiritual. Se você não está nesse ponto, meu irmão, minha irmã, tem que trabalhar. Tem que trabalhar com Cristo, com o jugo do Cristo, o jugo de Jesus, que é o jugo de servir. Amar sem impor condições. O amor não impõe condicionalidade. Eu só amo se me ama. E esquece isso. Esquece isso. Quando eu vibro na sintonia do amor de Cristo, eu não preciso ser amado. Não preciso. Eu já fico pleno. Eu já vibro, já entro em ressonância com uma vibração aqui da fraternidade espírita e irmão Glacos e já fico satisfeito. Ah, não, eu fico melindrar. Eu vou melindrar se a pessoa não gosta de mim. Eu não estou nem aí. O que importa é a consciência. Como é que está a sua consciência? Você está educando corretamente seu filho, sua filha? Você está dando disciplina? Porque isso é amor? Porque exige sacrifício? Você não acha que a vida não vai ser o mar de rosas? Você está encarnado no planeta Terra? Fica fugindo de sofrimento? A gente foge a todo custo de sofrer um pouquinho. Da pessoa, ah, não vai gostar de mim? E achar que... Quando a gente fala sobre amar, o pessoal fala, mas que besteira. O que vão falar de você? Você vai fazer isso mesmo? Mesma pessoa que fez isso com você, você vai fazer isso? Deixa de ser bobo. Deixa de ser bobo. Ou então, eu falo assim, vem você ser bobo também? Eu quero é ser bobo, me deixa. Eu sempre falo, me deixa ser bobo. Me deixa ser cristão. Eu não me importo com o que os outros estão falando, não me importo com a rede social. Olha que frustração que a sociedade está, que ansiedade. Todo mundo frustrado. Porque você chega lá, nas redes sociais, hoje em dia é um olho no TikTok, outro no Instagram. E se tivesse um terceiro, eu ia para o Shopping. E todo mundo postando, agora nós estamos de férias aí, ou todo mundo na praia, no bem bom, tomando a caipirinha. e aí chega uma hora que a vida chama. E aí foge. Aí começa. Um tanto de coisa acontecendo na vida. Fuga, 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 fuga. Mas eu entendo se eu pego o Evangelho. Gente, lê o Evangelho. Pega 30 minutos por dia e vai estudar o Evangelho, sabe? Custa. Não estão sofrendo tanto, passando por tanta coisa? Pega o Evangelho, porque o julgo de Jesus é suave. Você não vai se importar com tanta coisa, mas é libertador. Se liberte disso tudo, dessas amarras. A gente fica amarrado contando de coisa. Nossa, mas a pessoa está na praia e eu estou aqui trabalhando sem parar, suando no calor de 40 graus. parabéns, muito bem. Você que está certo. É você que está no caminho certo para admirar. Porque Jesus fala aqui, quer ver? Tem uma passagem, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu trago tanto papel, às vezes me perco nele. Palavras de vida eterna no capítulo 15, chama no roteiro da fé. Então, eu não vou ler tudo não aqui para não ficar amassante. Emmanuel diz o seguinte, só o começo, o aviso do Senhor é insofismável, ou seja, não tem como a gente deturpar, não tem como a gente tirar e falar que é mentira. siga-me, diz o mestre. Olha o que ele diz. E quantas vezes no evangelho ele fala, vem e me siga, siga-me, siga, 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 abandona-se, me siga, tome sua cruz e me siga. Quantas vezes no evangelho ele fala isso? Siga-me, diz o mestre. Entretanto, há muita gente a lamentar-se de fracassos e desilusões em matéria de fé nas escolas do cristianismo por não lhe acatarem o conselho. Vocês entenderam que o conselho é para seguir Jesus? Ou não entendemos até hoje? Porque nós estamos tentando entender até hoje quem seguir. A gente precisa de direcionamento. E está aqui a direção há muitos séculos, há milhares de anos. Mas não, eu quero seguir aquela pessoa lá que posta vídeo na internet. Aquele lá é bom. Aquele expositor falou um negócio lá no canal dele que, nossa, ah, estou aqui lá na Fraternidade de Mão Grácia, eu gosto da palestra do Fábio, eu vou lá seguir. Onde é que ele foi, eu vou agora. Não vem, não. Quero, não. Aí encontra comigo no trabalho ali, eu estou fazendo alguma coisa, se aquele palestrante lá faz isso, quem será eu? Não vou ser espírita mais não. Não vou seguir Cristo mais não. Esquece isso. O aviso do Senhor é para seguir a Ele. O julgo é o do Jesus. Não é o meu, não. Então, eu sempre falo, olha, eu falo brincando, mas é verdade. Não acredite em expositora espírita, nem expositora, ninguém. Duvide sempre. Pega o que eu estou falando aqui e vai ler. Vê se é verdade. Vê se é verdade. Porque é para seguir o Cristo, é para seguir o Fábio. Não. Eu vou me decepcionar. O julgo é dele. É lá que vai. Se eu estiver aqui, numa tribuna espírita, não estiver falando de Jesus Cristo, de algo consolador, você esquece. Você me esquece. Aí eu estou seguindo o canal espírita, eu pego uma obra lá. Ontem eu fiz um estudo aqui, uma menina no final chegou e falou, olha aqui, eu estou com um livro espírita maravilhoso aqui. Eu falei, mas isso aqui não é livro espírita, não. Não é? O que tem de obra que se diz espírita cristã e não é? Então, cuidado, vai lá seguir o Cristo, vai ler a obra básica. Porque Emmanuel diz, Jesus é a porta, Kardec é a chave. Codificou. E abre a porta. Aí Emmanuel termina esse capítulo dizendo o seguinte, há muita diferença entre seguir o Cristo e seguir o cristão. Muito diferente. Então, cuidado para não se decepcionar. Aí eu vou lá assistir o filme agora. Quem assistiu? Bom, nem levanta a mão, não. Outro dia eu fiz a pesquisa aqui, não pode fazer pesquisa, não. Quem já assistiu os mensageiros? A turma levantou a mão. E olha que lançou agora, não é? Quem já leu o livro? Metade. E o livro está aí desde 1944. O filme não tem novidade nenhuma. Se tiver novidade, está errado. Se estiver inventando moda lá no filme, está errado. Tem sua função? Tem. Mas tem que ter doutrina espírita. Tem que ter evangelho. Tem que ter o amor do Cristo em tudo. porque é com ele que o julgo é leve. O que eu estou fazendo no meu dia a dia? Eu estou perdido. Eu quero comprar. Aí você pega ali, Joana de Anjos fala, e tem um filósofo antigo, a gente cita filósofo também, mas tem que estar de acordo, não é? Que a gente fala assim, Schopenhauer falava, que a gente vive entre a ânsia de ter, isso há décadas atrás, hein? entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Joana de Anjos fala também. Está no livro O Homem Integral. Aliás, quem gosta aí da área psicológica, vai ler Joana de Anjos, é maravilhosa. É uma terapeuta. Então, eu vivo assim, quero, 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 quero. Quero pessoa, quero relacionamento, aí eu quero ser amado, quero ter, compro o iPhone, compro o notebook, compro o carro do ano, compro a casa, trabalho, dedico minha vida a isso. Aí eu vou conquistando. Comprei. A ânsia de ter e o tédio de possuir. Aí você fica tediado. Ih, não preencheu o vazio, não. Como é que faz? Quero mais, quero mais. Quero ter. Quero ser amado. Quero afeto. E consegue um relacionamento. Ixi, não era isso que eu estava pensando, não. Já me entedihei de tal pessoa. E larga. Troca de relacionamento, igual troca de roupa. Aí começa uma nova luta. Quero ter. Lançou o carro do ano, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar 15 mil reais por mês. Eu tenho que ganhar 15 mil por mês, no mínimo. Porque a minha vida, ela é dispendiosa. Precisa não. Precisa não. Em tudo tem o Cristo. O Cristo, ele falava que ele não tinha nem travesseiro para pôr a cabeça. E eu quero ter o carro luxuoso do ano. Para quê? Porque você tem, depois vem o tédio. E nunca vai preencher esse vazio. Nunca vai preencher vazio com matéria. Aí você pega ainda lá, passagem, sempre evangelho, gente, sempre. Em que Emmanuel comenta sobre, é uma passagem que é, porque se viver de segundo a carne, morrereis. Olha que coisa maravilhosa. Pega um versículo do evangelho, por isso tem que pegar o julgo de Jesus, gente. Vocês estão tristes na vida? Pega Jesus Cristo, põe do lado. Abraça ele, porque ele fala nesse versículo do julgo dele, ele fala, Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Vinde a mim. Ele precisa que você vá até ele, porque ele está aqui de braços abertos. Ele precisa que você dê um passo. Você precisa demonstrar a vontade. Pedi e obtereis, batei e abrisse e vusá. Você tem que ter a sua parte. Você tem que mudar. Está difícil a vida? A de todo mundo está. E se você falar assim, não, minha vida está tranquila. Está boa. Então, prepara. Que vai chegar a prova nova aí. Nossa, Pabllo, você é mau demais, você é ruim demais. Eu sou mesmo. Nós vamos ficar falando, não, você vai ficar, você tem 30 anos de idade, você vai viver até 80 anos de idade, tranquilo, sem problema nenhum mais. Não vai, sinto muito. Vai não. Aí você está nesse problema. Alcança. Tenta resolver os problemas materiais, emocionais, de relacionamento, e vai sofrendo. E não consegue. E não consegue preencher o vazio. Por quê? Se você vive, se viveis segundo a carne, morrereis. Se você vive para a carne, para a matéria, não estou falando para não cuidar do corpo, não, viu? Calma aí. Não me entenda ao mal. Mas se você vive para a matéria, para a carne, você está morto. Você está vivendo no automático. ânsia de ter ou tédio de possuir. Ânsia de ter ou tédio de possuir. E assim vai. Emmanuel, lá no Pensamento e Vida, no capítulo 20, ele fala assim, chama hábito, né? Um dos parágrafos, ele fala que a gente vive num binômio ilusão-desilusão, procurando me enganar depois do berço para desenganar depois do túmulo. Aí desencarna, fala, nossa, não era isso que eu tinha que fazer, não. Preciso voltar, eu preciso reconciliar com aquela pessoa que eu prometi, mas eu estava focado na minha carreira, eu precisava ganhar dinheiro para viver. Aí entra na fila da reencarnação, porque não é fácil assim, não. Vamos ver quem vai te receber lá. Vamos ver quem vai ser, quem vai te receber como filho. Tem que ter pai, tem que ter mãe, tem que ter programação reencarnatória. Vive lá no plano espiritual, estudando, tentando melhorar, né? Passa 40 anos, reencarna. Ilude. E vai viver segundo a carne, segundo a matéria. Esquece de Jesus Cristo. Esquece. Ele fala assim, Emmanuel, para quem vive segundo a carne, isso é, de conformidade com os impulsos inferiores, e aí você identifica o seu impulso inferior aí. E não fala que não tem, não, porque está mentindo. Você não é perfeito, você não erra. Cada um tem o seu, inclusive lá no Libertação, tem lá o André Luiz conversando com os obsessores para entender como é que eles fazem a obsessão, né? Como é que vocês estão obsidiando aqui? Qual que é o processo, né? Amiguinho. Aí eles contam lá, olha, aprendemos na escola de vingadores, Ixi, tem uma escola de vingadores. Tem escola para tudo, né? Que todos possuem um desejo central. Todos nós possuímos um desejo central no qual se identifica maioritariamente em relação aos outros. Então, alguns têm o desejo central do dinheiro, outros da vaidade, outros do sexo, outros do álcool, outros do orgulho. Cada um tem o seu aqui, olha o Emmanuel falando, nossos impulsos inferiores. E é essa a porta de entrada dos espíritos que não te querem muito bem. Então, se você gosta de dinheiro, eles ficam assim no soroio o dia inteiro, dinheiro, 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 vai trabalhar para ganhar dinheiro, 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 chama os espíritos, lá nesse livro está falando. Eles chamaram lá um tanto de espírito, onzenário, que é o que eles chamam, o nome, né? Onzenário é aquele povo que só pensa em dinheiro. Então, se você desencarna pensando em dinheiro, você vai continuar pensando em dinheiro. Nesse caso, tinha cheio de espírito lá, caminhando dentro do sítio lá, que tinha o desejo central do dinheiro. Então, o ambiente da casa do ser lá era tudo dinheiro. Dinheiro, 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 dinheiro. Então, ele dormia, sonhava em adquirir o sítio. Então, a obsessão se dava por esse desejo central. E aí, o plano deles, olha, nós vamos obsidiar nesse desejo central até ele desencarnar. Ele vai ficar tão focado nisso aqui que ele vai se perder, e não acontece? Acontece. Pessoas que se perdem aí, na noite, no sexo, desvairado. Está chegando o carnaval aí? Está chegando o carnaval. E onde é que você vai estar no carnaval? Está planejando fazer uma viagenzinha? Abrir uma cerveja? Aqui, olha. Se viver de segundo a carne, morrerei. Eu estava falando sobre passe. Aí, eu estava falando sobre passista, não é? Aí, o pessoal estava brincando. Você é passista, para os nossos irmãos passistas aqui, não se serve a dois senhores. Ou você é passista na Fraternidade Espírita e Mão Glagos, ou você é passista na Escola de Samba. Não dá, não. Então, segura os ímpetos aí. Porque você, agora, tem o conhecimento do que a Doutrina Espírita está te falando. Você não é corpo, você é espírito. Você não é homem, você não é mulher. Você é espírito. Sinto muito. Não se apegue muito à sua forma, porque a próxima encarnação pode vir totalmente diferente. E, às vezes, vem. E aí, eu fico desesperado. Vamos seguir com Emmanuel aqui. Para quem vive nesse estado, a estação de luta terrestre não é mais que uma série de acontecimentos vazios. E dói muito. Olha que vida vazia. Quando a gente fala o julgo de Jesus, é um preenchimento emocional, mental, espiritual. Você encontra resposta e sentido para tudo. Porque eu entendo que o que eu preciso é me doar. Eu preciso é vir cá e servir lá dentro da minha casa. Não me importa se a pessoa me trata mal. Mas eu vou servir a Deus e ao Cristo dentro de casa. Não é submissão nem permissivo. Vou continuar com Emmanuel. Pulando, para resumir. Para a consciência que teve a infelicidade de exposar concepções tão escuras, não passará a existência humana de comédia infeliz. Gente, isso aqui, essa obra, Pão Nosso, está há quantos anos aqui na biblioteca para você pegar emprestado? Está na livraria vendendo? E eu estou vendo meme, estou assim no celular. Aí eu chego em casa e vou assistir Big Brother Brasil. Sinto muito. Você vai encontrar alguma coisa ali que você está procurando. E não é a resposta. Naturalmente, você vai se perdendo, gera sofrimento, e aí começa um problema na vida que só com o amor que vai se resolver. É só com o amor. Porque quando Jesus fala assim, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que ele está dizendo? Artigo definido. Ele não fala, eu sou um caminho, uma verdade. Existem outros caminhos, outras verdades. Não. É um caminho. É o caminho, a verdade e a vida. Ninguém. Não é uns vão, outros conseguem por outros. Não. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo. Ah, mas o meu colega lá não acredita em Jesus Cristo. Quando eu digo Jesus Cristo, é pelo amor. Ninguém alcança algo bom na vida se não amar. Mas tem que entender o amor. Eu amo minha namorada. Olha, vê se ama mesmo. Ou você está só se aproveitando dos prazeres. Não sei. Pode ser que ame. Mas entenda o amor. Entenda o amor. Aí ele vai pulando, né? Eu vou pulando, na verdade. Lá para o final. Nunca perdoa quem vive para a carne. Olha, não perdoa. Não sabe renunciar. Dói fazer um favor para alguém. Faz isso para mim. Nossa. Dentro de casa, hein? Quando a pessoa pede um favor assim. Às vezes o marido, a mulher. Faz estranho para mim aqui, por favor. Até dói. Dá até uma palpitação. Nossa, o que você não faz? Faz a sua. E quando ajuda, exige do beneficiado a subserviência do escravo. Gente. Mas somos nós, ué. Somos nós. Estamos juntos. Ninguém é perfeito. Abraça o entendimento do Cristo para a vida. Quando você fala assim, tá bom, vou fazer. Vai doer? No começo dói, porque é orgulho, machuca. O orgulho não deixa. E a minha personalidade formada de encarnações, encarnações, em que eu vivi, 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 eu vou fazer isso? De jeito nenhum. Desditoso o homem que vive, respira e age segundo a carne. Desditoso. E Emmanuel é bondoso quando ele fala desditoso, né? Os conflitos da posse atormentam-lhe o coração por tempo indeterminado, com o mesmo calor da vida selvagem. Quero ter. Olha, eu quero ter. Eu preciso ser servido. Eu preciso ganhar muito dinheiro. Eu vou abrir uma empresa para eu ter meus empregados e mandar. Preciso. Eu gosto de ir no restaurante para ser servido. Ai, de quem não me servir bem? Eu pego o telefone na hora e vou no Google dar uma estrelinha só para eles. Ainda faça um comentário maldoso lá. Mas se você é cristão, meu querido, minha irmã, meu irmão, você tem que fazer o contrário. Quem que mais precisa? É aquele que te serviu mal? É lá que você tem que procurar ajudar. Não. Eu preciso que me sirvam. Gente, o Cristo, ele lavou o pé dos discípulos. Olha que humildade. Eu quero que lavem o meu. Eu preciso ser servido. Eu sou melhor que o Cristo. Eu sou maior do que o Cristo. O que eu quero é que me deem. Caminho é outro, gente. É outro. Vamos acordar. Porque pode ser tarde demais. Pode ser. Aí nós vamos no evangelho de novo com Jesus. Fala, olha, reconcilia-te com teu adversário. Enquanto é tempo. E aí ele continua. E aí é um simbolismo que ele fala. Porque senão pode te entregar para o juiz. O juiz pode jogar na cela. E você não sairá de lá até que tenha pago o último ceitil. O que é isso quando ele fala assim? Ele fala, olha, você não vai sair dessa prisão sua aí com tal pessoa que te faz tão mal enquanto você não aprender a amar essa pessoa. Eu vou encarnar nesse círculo familiar até que eu aprenda a amar. Nossa Senhora, misericórdia. Vou ter que casar de novo com aquela pessoa. Não aguento mais. Às vezes vem pai e mãe, né? Pai e filha. Acontece muito. Aí nasce. Não, não quero que vai ser esposo, não. A solução maior quando é assim, quando são relacionamentos que não vão acontecer mais, nasce como mãe e filho e pai e filha. E aí você entende tanta coisa que você fala, nossa, está explicada a preferência do meu pai pela minha irmã. Ou do... Está explicado os ciúmes que tem aí. É de encarnações. Tudo isso para aprender a amar. E se eu não aprender a amar, eu vou encarnar e reencarnar. Encarna. É castigo divino? Não é castigo. Deus o castiga. Tira isso da mente. Recurso didático para aprender. Isso em todos os processos reencarnatórios, em toda a criação, em tudo. Então, se eu não gosto de tal, se eu sou uma pessoa machista, eu falo, nossa, mas a mulher é um ser inferior. Mulher, não gosto. Nem acho o homem superior. E ser aquela pessoa mais... E vice-versa. Feminista também. Nossa, o homem é um ser inferior. Odeio. Aí Deus olha, simbolicamente, né? Deus tem olho não, viu? Aí observa assim, ah, é? Você não gosta não? Encarna lá então. Encarna no corpo feminino. Até você aprender a amar toda a criação. Isso que é amar a Deus acima de todas as coisas. Porque tudo é Deus. Se eu sou uma pessoa racista, se eu acho que minha cor é melhor do que a outra, seja lá qual for a cor. Ah, é? Vai lá, encarna lá. Vê se é ruim mesmo. Aí a pessoa encarna e vê, falou, ah, não é ruim não, é a mesma coisa. Claro que às vezes nasce não adaptado ainda, né? Às vezes leva algumas encarnações para aceitar. Mas vai aprender a amar. E quanto esse processo todo de aprender a amar tudo, toda a criação, é com Jesus Cristo, é com o julgo de Jesus Cristo, as coisas ficam macias, tranquilas. Tranquilo. aceita. A gente fala assim, né? Nossos irmãos, os protestantes, a gente parafraseá-los, aceita Jesus. Mas aceita Jesus como uma ideia de amor. É o segredo para você ser feliz. Segredo de tudo. Vou encerrar aqui esse capítulo do Emmanuel que eu vou encerrar com o Berge Campos. Ele fala assim, estou falando sobre aquele que vive para a carne. Ai dele, todavia, porque a hora renovadora soará sempre. A hora renovadora vai soar. Uma hora vai. E se fugiu a atmosfera da imortalidade, se asfixiou as melhores aspirações da própria alma, se escapou ao exercício salutar do sofrimento, exercício salutar do sofrimento, entenda que o sofrimento é para o bem. É difícil falar quando eu estou sofrendo, mas tem um motivo para estar sofrendo. Tem um motivo para estar passando por tal processo. se fez questão de aumentar apetites e prazeres pela absoluta integração com o lado inferior da vida. Olha que puxada de orelha poética. Olha que puxada de orelha poética. Olha, fez questão de aumentar apetites e prazeres pela absoluta integração com o lado inferior da vida, que poderá esperar o fim do corpo, se não o sepulcro, sombra e impossibilidade dentro da noite cruel. Aí desencarno, faz aquele estágio umbral, não sei de quantos anos. Porque é magnético. Onde está o teu tesouro, lá estará o teu coração. Você vibra no sentido, nesse sentido. Seu tesouro é o quê? É a vida? São as paixões inferiores? Você desencarna na hora. Na hora. Você gosta de beber? É magnético. Você, em espírito, com o corpo espiritual, perispírito, vai magneticamente para quem está bebendo e vai lá sugar o fluido que está gerando ali. Então, se você bebe, você escolha qual tipo de copo você é. Se você é um lagoinha, se você é uma taça de vinho ou da cachaça, você está sendo copo de um espírito. Entendem? Aliás, é uma questão que eu sempre falo. Olha, imagina se você desencarna amanhã. Faz esse exercício. O que se eu desencarnar amanhã? Está resolvido? Eu vou bem? Será? Se você entende que não vai bem, acelera o passo aí. Muda? E, para encerrar, aqui no Cartas e Crônicas, o Berdicampus é bom de contar caos. Então, ele conta aqui até, assim, cair nesse assunto. Ele fala assim, treino para a morte. Ele está no plano espiritual, alguém pede conselho para ele. Ele fala assim, olha, o que você me aconselharia para eu chegar bem no plano espiritual? Olha, certamente que é o julgo de Jesus, não é? Mas ele coloca alguns itens. Olha, eu vou pular alguns porque não vai dar tempo. Preliminarmente, admito, deva referir-me aos nossos antigos maus hábitos. A cristalização deles aqui é uma praga tiranizante. Comece a renovação dos seus costumes pelo prato de cada dia. Diminua gradativamente a volúpia de comer carne dos animais. O cemitério na barriga é um tormento depois da grande transição. O lombo do porco ou o bife de vitela temperados com sal e pimenta não nos situam muito longe dos nossos antepassados canibais. Não é para parar de comer carne, não, viu, gente? É para diminuir. Se conseguir, né? Eu estou junto com vocês aí. Não é como a carne. Mas nós temos vontade de melhorar, né? Os excitantes largamente ingeridos constituem outra perigosa obsessão. Tenho visto muitas almas de origem aparentemente primorosa dispostas a trocar o próprio céu pelo uísque aristocrático ou pela nossa cachaça brasileira. Tanto quanto lhe seja possível, evite os abusos do fumo. Infunde pena a angústia dos desencarnados amantes da nicotina. Não se renda à tentação dos narcóticos. E o sexo? Ele fala, ele pergunta. E o sexo? Guarde muito cuidado na preservação do seu equilíbrio emotivo. Temos aqui muita gente boa carregando consigo o inferno rotulado de amor. Então, quando você faz sexo, não é fazer amor, não. A gente foi ensinado, vou fazer amor. Às vezes, você está muito longe disso. Se você possui algum dinheiro ou detém alguma posse terrestre, não há de doações, caso esteja realmente inclinado a fazê-la. Grandes homens que admirávamos o mundo pela habilidade de poder que concretizavam importantes negócios, aparecem junto de nós, em muitas ocasiões, à maneira de crianças desesperadas por não mais conseguirem manobrar os talões de cheque. Olha, hoje em dia não é cheque mais, não é? É aplicativo de celular. Deve ficar... Cadê? Cadê? Deu? Deu o horário? Deu, não é? Deu, cara? Deu, nossa senhora? Não deu? Ó, capítulo... Leia esse capítulo. Capítulo 4 do Cartas e Crônicas. Então, eu quero agradecer muito as boas vibrações e convocando, né? O jugo é o de Jesus, não é o da matéria. Foi uma alegria. Obrigado pelas boas vibrações.